Beleza! Chuchu, beleza? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou entregar para você alguns significados da palavra sick, tá? Se você é um aluno de básico, provavelmente, ou se você é um iniciante, tá no início da caminhada e na rota da fluência, no caminho da fluência, você deve imaginar, eu imagino, na verdade, que o significado que você sabe da palavra sick é de doente, não é? Mas sick tem outros significados, então o primeiro é esse mesmo, é doente. Ele estava doente, é por isso que ele não veio à aula ontem. Então esse é o primeiro, tá? Depois, você pode usar o sick no sentido de você está de saco cheio, você está enjoado, está doente, mas não é o doente de ter uma doença, é de estar, ó, cansado. Eu estou cansado das suas desculpas esfarrapadas, por exemplo, né? Então como é que a gente fala isso? I'm sick and tired. Olha lá, estou cansado e eu estou doente e cansado. Mas o Nativa, ele usa essa combinação também, o sick com o tired. Então ele diz assim, I'm sick and tired of your lame excuses. Eu estou cansado das suas desculpas esfarrapadas. Olha só. O outro significado para sick, que é uma gíria, é quando algo é muito legal, sabe? Foi maravilhoso, foi incrível. E aí você pode falar sick. Imagine que você foi a um show ontem e um amigo seu te pergunta, e aí, como é que foi o show? How was the concert? E aí você diz assim, the concert last night was sick. Então o show na noite passada foi incrível. Então você pode usar o sick com a ideia de doente, o sick com a ideia de estar cansado de alguma coisa, já está, ó, por aqui, no limite, né? E o sick com a ideia de algo que foi realmente incrível. Well, that's all for now. Se você gostou, dá um like, compartilhe, deixa um comentário, me acompanhe nas outras mídias, Insta, Facebook, YouTube, e vai lá no rotadafluência.com fazer uma visitinha pra mim. Eu vou ficar feliz de ter você lá também. Well, as I said, como eu disse, that's all for today. See you soon for another tip. Bye bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus